Oi todo mundo! Hoje eu vim aqui gravar um vídeo de comprinhas fashion É um vídeo que vocês me cobram super, principalmente meu público mais plus size Por muitas vezes ter dificuldade de encontrar roupas, peças E sempre que eu posto foto dos meus looks no Instagram e agora que os looks do dia voltaram em grande estilo lá no blog Vocês sempre me cobram pra que eu faça as indicações, digam onde eu comprei, enfim, fica aí como sugestões Pra quem também é plus size, não encontra roupas com muita facilidade, enfim Eu tenho bastante coisa pra mostrar pra vocês, inclusive roupas tem sido tipo a minha perdição, a minha loucura dos últimos meses Vocês tem visto que maquiagem eu basicamente não tenho comprado nada, nunca mais veio vídeo de comprinhas aqui pro canal e pro blog Acho que o último foi aquele vídeo de unboxing que já tem uns 2, 3 meses, já tem bastante tempo mesmo E desde então, gente, eu não tenho comprado maquiagem Eu tenho focado em outras coisas, como roupas E também focado em investir no meu apartamento Tipo, comprei cama, roupeiro, né, o coisa, enfim Tô focando em outras coisas Não que eu não tenha itens de maquiagem que eu queira no momento, né As coleções da MAC são uma perdição Mas eu acho que na vida a gente tem que ter prioridades E eu acho que assim, sabe quando tu passa a vida inteira tendo dificuldade pra encontrar roupa, coisas legais, peças bacanas E aí quando tu encontra uma marca que é acessível e vende coisas legais, você pira E eu tenho comprado muita, muita roupa mesmo, gente Uma loucura Também encontrei várias peças legais que eu vou mostrar pra vocês em fast fashion com Marisa E recebi umas peças muito lindas de uma loja Então vou mostrar tudo pra vocês Não vou mostrar tudo que eu comprei, adquiri, recebi, enfim Mas separei algumas peças que eu achei bem legal E eu vou começar com o que eu estou usando Esse casaquinho de tricôzinho Olha só, gente, ele é um tricô Bem simplinho, não tem botão, não tem nada É tipo um cardiganzinho Bem... com cara meio de podrinho e tal, enfim Eu comprei na Marisa Tem pouquíssimo tempo que eu tava afim de um casaquinho desse pra usar Quando o tempo tivesse mais agradável, mais tipo, meia estação Paguei, eu acho que em torno de 70 reais, não lembro Não sei o preço de todas as peças pra informar pra vocês E não é da linha plus size, é da linha normal, é um GG, enfim, né Normal da loja E eu gostei bastante E outra coisa que eu tô usando que também foi compra É esse vestido floral aqui Olha só, ele é um vestido rodadinho Olha, tem essa parte que... Enfim, é tipo um detalhe que ele tem Ele é da marca Kintz e eu comprei no site da Postal Tem bastante coisa deles pra mostrar Mas eu vou tentar me organizar assim, em, tipo, lojas Certo? Então, vambora Vou começar com algumas peças que eu comprei na Marisa Certo? Além desse casaquinho que eu já mostrei, né Que eu estou vestindo Hoje mesmo eu passei lá e comprei duas peças da linha especial pra você Inclusive Fiz lá, deixei um recadinho no Instagram Há um tempo atrás eu, tipo, meio que pirei Revoltada com a vida Deixei lá uma crítica bem grandinha Para as lojas Marisa Devido a pouca, tipo, a pouca diversidade Das roupas da linha Plus Size deles Pela incoerência de tamanhos Enfim, eu tava bem decepcionada Mas desde então, meio que eu tenho me surpreendido O número de araras na loja, pelo menos aqui em Pelotas, aumentou E tá sempre vindo peças legais Eu acho que a cada 15 dias eu encontro peças diferentes E vocês vão ver que tem muita peça, tipo, bacana Bonita, moderna Diferente daqueles vestidos horrorosos Que estavam sendo ofertados há um tempo atrás As bermudas, tipo, sem corte Feias Bem de senhorinha mesmo Então, eu tenho encontrado bastante coisa legal Tá aí meu parabéns Continuem assim Então, eu vou mostrar as coisas que eu comprei Começando pelo que eu encontrei hoje lá E eu comprei e eu adorei Primeiro foi esta camisa aqui O namorado tava junto, coitado Quando eu falei que queria entrar na Marisa Ele já deve ter ficado meio deprimido Né, amor? E eu dei de cara com essa camisa aqui E eu amei É uma camisa, ó, branca Normal camisa, tipo, social E a estampa dela, gente É de raposinhas Muito, muito, muito amor Eu peguei uma 50 pra mim E eu paguei 79,99 80 reais nela Cheio, bem ok Uma camisa super bonita E com uma estampa diferente, né Tipo, é muito difícil tu encontrar no mercado E também comprei esta camisa aqui Na verdade não era algo assim Que me encheu os olhos Mas era algo que eu já procurava há muito tempo E nunca encontrava Que é uma camisa preta transparente Toda transparente Eu queria muito há um tempo atrás Tipo, há uns dois anos atrás Uma camisa preta transparente E não achei Só encontrei branca Sabe quando ficou Ficou, tipo, na cabeça Isso, que eu nunca encontrei Uma camisa preta transparente Que me servisse E agora eu encontrei Ela é super bonita Olha, tem um bolso com spikes E ela é bem transparente mesmo Ó, vocês me enxergam aqui É tipo, é só pra dizer Que tá com uma camisa, né Porque tu tem que usar com Com regatinha por baixo e tal E eu acho que eu paguei o mesmo Da outra Deixa eu confirmar É, R$79,99 Então, ó, gostei bastante dela Fica aí a dica também Pra quem, assim como eu Tava atrás de uma camisa preta transparente E não encontrava Também da Marisa Eu comprei essa legging aqui Eu me apaixonei por ela, gente Tipo, paixão mesmo Porque ela é uma leg com estampa de arabesco E eu sou apaixonada por arabesco Ela, eu acho que eu paguei nela Em torno de R$60 Eu achei um preço bem ok Porque a qualidade é super boa O tecido é mega bom Tem look do dia no blog Utilizando essa leg Tipo, eu usei com coturno e blazer E ficou lindo E essa leg aqui Ela é super versátil Eu já usei ela diversas vezes Com looks sociais Pra ir trabalhar Então, eu gostei muito Foi uma super aquisição Amando demais essa leg aqui Leg O que mais tem da Marisa? Da Marisa, acho que só tem mais três peças Que eu vou mostrar Uma delas é esse blusãozinho de lã Que também Tudo é da linha Plus Size, tá, gente? Não, tudo não Tô mentindo, ó Mentindo Esse daqui é Esse blusãozinho aqui, ó Ele é de oncinha Com as mangas Tipo, preto Aqui atrás Ele é pretinho Liso também Ele é de lazinha Bem bonitinho Bem confortável Veste super bem Paguei em torno de R$80 R$80 nele Tá aí Da linha Plus Size Da Marisa Também Da linha Plus Antes de eu mostrar uma que não é Da linha Plus Eu comprei um blazer Preto Pra mim, blazer preto É tipo, básico Eu tenho que ter no meu armário Porque Fica legal Tanto eu usar com calça jeans Camiseta descolada E all-star Quanto pra usar num look social Então Eu comprei Esse daqui Paguei R$109 Eu me lembro que tava Tipo Com uma Re-eticado Re-eticas Acabei de inventar uma palavra Tinha, né Dado um novo preço pra ele Eu acho que ele custava R$130 Ou R$140 Uma coisa assim Ele tava por R$109 Olha, um blazer preto Normal Forrado Bem Molinho Bem Confortável Ele fica compridinho Meio boyfriend Gostei muito Tem Ainda tem Eu fui hoje na Marisa E encontrei A opção dele em verde militar Que eu não gostei tanto Eu gosto Tenho gostado de usar verde Porque contrasta com o meu cabelo Mas o verde militar Não tem sido lá Minha paixão Ai, já tô meio louca Porque já é fim do dia, gente A última peça Que eu vou mostrar Da Marisa Não foi a última coisa Que eu comprei Nesses últimos tempos Mas a última peça Que eu vou mostrar Não é da linha plus size É da linha normal Esses casaquinhos aqui É super tranquilo De comprar na linha normal Os G, G, G Porque é de lozinha Então dá uma esticadinha Eu comprei esse outro cardigan Que eu me apaixonei, gente Eu achei esse daqui Incrível, lindo, maravilhoso Sim Que é este cardiganzinho Aqui, ó Deixa eu me achar nele aqui Com licença Porque a pessoa Tá meio perdida, ó Esse cardiganzinho aqui Ele tem uns bicões Aqui, ó E eu amei Essa estampa Meio Étnica Meio índio Meio Sei lá Me lembra Índios norte-americanos Não sei Se eu tô rateando Mas enfim Também paguei Em torno de 70 80 reais Gostei muito Já usei Não fotografei look Mas já usei Com calça jeans Blusinha branca básica E all star branco Eu gostei muito Assim como vai ficar bem Jogado em cima de um vestidinho preto Com coturno Eu amei esse cardigan Achei super versátil Agora eu vou mostrar pra vocês Algumas das peças Que eu recebi Da Olook Certo? Aquele site Que vende, tipo Muita roupa Sapatos, acessórios Eles desenvolveram Uma linha plus size Chamada Curves Ou Look Curves E eles me ofereceram Algumas peças E patrocinaram Um post e um vídeo Acredito que eles já tenham Em doar Tanto o post Quanto o vídeo Antes deste vídeo De comprinhas Então Vocês já viram os looks Já postei aqui no canal Então vocês já estão por dentro Mas vou mostrar Algum deles Não vou mostrar Tudo que eu recebi Eu recebi algumas peças Tipo várias peças Mas Ó Uma tá pra lavar Outras tão lá em Rio Grande Então Não tá tudo aqui Vou mostrar algumas Que até são as tops Assim que eu mais gostei Começar pelas saias Vou mostrar três saias Se eu não me engano Isso Três saias Primeiro foi esta daqui Ó gente Eu amei essa saia Olha só O tecido dela É muito bom Ele é bem grossinho Estica bem E eu achei que vestiu Muito, muito, muito bem Não marca, sabe Tipo celulite Por mais que ela seja Mais justinha no bumbum Não marca celulite Gordurinha Eu gostei muito Do material dessa saia Desse tecido E eu achei que ela vestiu Muito, muito, muito bem Também Deles Eu recebi Essa saia aqui Que foi unanimidade Todo mundo amou Inclusive eu Que é essa mini saia aqui Ó De cor ecológico Eu fiz um look Utilizando ela Com uma camisetinha Transparente Uma blusinha Transparente Floral Linda Foi meu look Favorito também Assim como o de vocês Merida está em cima Das roupas Porque ela ama As roupas da mamãe Ela assim Eu amo as roupas da mamãe Porque eu tenho cheirinho dela Eu amo minha mãe Mas agora eu não quero gravar vídeos Porque eu sou tímida Vai filha Foi unanimidade Todo mundo amou Essa saia Ela tem esse detalhe De rendas E ela é muito Muito, muito Incrível Também recebi Deles Essa é a última saia Que eu vou mostrar Para vocês Da O Look Curves Merida se enfiou Dentro da sacola Da Marisa Olha Gatos tem amor Por sacola Tipo Muito superior Ao amor por caixas Recebi Essa saia aqui Ela é uma saia Bem longa De renda Maravilhosa Para fazer look Tipo social Para trabalho Ela é incrível Assim como dá Para fazer looks Mais festa Como eu fiz no vídeo Então Achei essa peça Muito versátil Porque tu pode Do trabalho Para balada Do trabalho Para happy hour Então gostei muito Ela é cintura alta Eu coloco ela Bem aqui abaixo do peito E ela fica Acima do joelho É linda essa saia Essa saia aqui É top Gente É muito, muito, muito Bonita Olha só As peças Da O Look Curve Estão assim Tipo luxo Peças De altíssima Qualidade Design Tudo Então Está muito legal A coleção toda Foi escolhida A dedo Agora Não, agora não Agora eu vou mostrar Duas blusas Que eu recebi Também Dessa linha Uma delas Eu amei Muito Muito, muito, muito Que foi essa daqui Ela chega a estar Já assurrada De tanto que eu estou Usando ela De tão incrível E perfeita Que ela é Ó Ela é uma blusinha Que tem um decote Um pouco mais V Tem A manguinha Vai até mais ou menos No cotovelo Ela é bem longuinha Fica assim Tipo Não fica super grudada No corpo Mas não fica folgadinha Fica bem certinha Veste super bem E o detalhe Incrível Está no ombro Olha esse detalhe No ombro Gente Bafônico 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 Amei Essa blusa aqui Tenho usado muito Apareceu nos looks Já gravei vídeo com ela Enfim Amei E a outra blusa Da Oluk Curves Que eu vou mostrar Para vocês É essa camisa Maravilhosa Ela é preta De bolinha azul E ela é transparente Eu amo camisas Com transparência Tanto para usar Com regatinhas Por baixo Assim como Eu utilizei No look Que eu mostrei Para vocês Que foi com a saia De renda Então bem alta Fica abaixo do peito Um sutiã Preto Basiquinho Sem nada Espalhafatoso E ela por cima Então não apareceu Nada de pele Tipo nada De Não ficou nada Muito ousado E ficou super bonito Na minha opinião Vocês também gostaram Bastante do look Que eu montei com ela Que é essa camisa Aqui O tecido dela É ótimo Transparentezinho Tem manga curta E os botões dela São spikinhos Eu amei Achei a minha cara Essa camisa aqui Também recebi Uma camisa de rosas Lindíssima Enfim Recebi várias peças Legais E todas elas Eu mostrei Nesse post Nesse vídeo Que já foi ao ar Para vocês Então Maiores dúvidas Só se assalate Deve a curiosidade Para ver E eu também vou deixar Linkado O link Da O Look Curvas Para vocês conferirem As peças Quando eu escolhei Que eu comprei Que eu comprei Essa camisa Eu investi Ela é incrível Um notes 6X-G São G Enfim Mas num geral Eu visto O XXG E essa numeração Tem na linha convencional Deles A Plus Size Vai até a XLG Então tem uma Am weather A mais Então eu posso comprar Tanto roupas na linha Plus Size Quanto roupas na linha convencional O que eu adoro Porque eu tenho mais opções Eu comprei Essa camisa aqui Com estampa de lenço Ela também Tem transparência Não sei se vocês vão conseguir visualizar E eu achei a estampa dela maravilhosa Já usei ela pra ir trabalhar com calça preta, tipo, reta e um sapato de salto Bem bonito, eu tô amando essa camisa aqui Comprei outras camisas também, mas mais simples, essas foram as mais diferentes E eu acredito que eu tenha pago essa faixa de R$130,00 também Comprei alguns vestidinhos, um eu já mostrei pra vocês que é esse que eu tô no corpo O outro, gente, eu amei esse vestido Ó, este daqui A única coisa que eu não gostei nele foi essas mangas Que eles quiseram fazer umas mangas tipo princesinha, sabe? Mas ficou parecendo um chapéu em cima do teu ombro Eu achei meio cabuloso Por enquanto eu tenho usado tranquilamente porque eu tenho usado com blazer Mas eu acho que pro verão eu vou mandar tirar essa manguinha E ficar ou com ele cavado ou eu vou mandar fazer uma manguinha, sabe? Parece que a peça tá úmida, não sei O tempo aqui é bem úmido, então às vezes as coisas ficam E acabam mofando, que é meio ó Mas o que eu amei tanto nesse vestido Deixa eu arredar aqui Foi o corte dele, olha só Ele veste muito bem no corpo Modela, emagrece Eu achei incrível Ai, fiquei mais baixinha porque as almofadas caíram Vou recolocá-los Ai, eu preciso de uma cadeira pra gravar Porque tá tenso Eu achei incrível E eu postei uma foto no Instagram Usando esse vestido falando Quintes, por favor, faça mais modelos Não sei se foi por causa do meu pedido Mas eles fizeram outro modelo Com mais ou menos esse mesmo corte Muda o tecido e tal Mas é o mesmo corte E ele valoriza tanto o corpo, gente Tanto Eu recomendo vocês a darem uma conferida nas peças Nessas duas aqui que eu tô mostrando Que é este daqui Ó, o tecido ele é bem diferente E ele é muito bom, bem grossinho e tal É da coleção de inverno Ó E tem o mesmo corte Ele tem umas preguinhas aqui no busto E ó, ele fica godezinho Fica bem rodadinho Eu achei uma graça E fica aí meu pedido novamente Quintes, continue investindo neste modelo de vestido Porque valoriza muito E ambos estes vestidos são da linha Plus Size Então fica mais fácil de vocês localizarem no site Agora Comprei mais um vestidinho Dos que eu vou mostrar pra vocês Tem outro que eu comprei, mas Enfim Esse daqui não é da linha Plus Size É da linha regular deles E eu comprei ele na promoção por R$49 E eu amei a estampa dele Eu achei incrível Já postei look no Instagram Vocês viram e comentaram E muita gente também gostou Que é este vestidinho aqui, ó A estampa dele é abstrata Certo? Eu achei muito bonito Ele marca a cintura E não abaixo do seio E ele fica bem rodadinho Olha só Fica bem, bem, bem rodadinho Gostei muito, muito, muito desse vestido Eu namorava ele no site, ó Já tinha bastante tempo Mas ele custava em torno de R$100 Acabei deixando pra depois, pra depois O que foi bom Porque eu acabei comprando ele na promoção Comprei uma calça Leg Também na linha regular deles E essa calça aqui eu amei Amei, amei, amei Por quê? Bom, o tecido dela é ótimo Ela é super grossinha Tão boa quanto a outra Leg Que eu mostrei no outro vídeo De comprinhas pra vocês Enfim Mas olha só A frente dela É toda de cor ecológico E a parte de trás É material de Leg normal Com os bolsinhos também Cor ecológico Ela fica linda no corpo Eu preciso mandar ajustar O comprimento Porque ele ficou um pouco compridinho Em mim E eu também quero pedir pra dar uma apertadinha aqui Porque eu peguei a XXG E eu deveria ter pego a GG Ela ficou meio, sabe, escorregando no corpo No dia que eu experimentei Eu não notei isso Eu só fui notar depois que eu comecei a usar ela mesmo Tipo, botar no corpo e sair pra andar por aí Que aí eu via que ela escorregava no corpo Então já não dava mais tempo de trocar Porque eu já tinha usado Já tinha tirado a etiqueta Mas gostei muito Eu só vou mandar, tipo, dar uma apertadinha no elástico E tá tudo bem Não sei o que eu paguei nela Mas eu acho Que foi uns 30 reais Não, 30 reais não Uns 60 reais Valeu super a pena Eu gostei muito desse modelo E as últimas duas peças que eu vou mostrar pra vocês São dois moletons Tipo, moletom, moletomzinho mesmo Olha, fazia anos que eu não investia nessas peças Que eu não comprava moletom pra usar Gurias, bora correr pra terminar esse vídeo A bateria da câmera acabou Dei 10 minutinhos de carga Mas foi o suficiente Pra já escurecer um monte Eu ter que ligar a luz Então a iluminação vai ficar diferente Vai ficar meio zoada Mas bora terminar esse vídeo Tava falando pra vocês Que eu comprei dois busões Moletons Moletons, isso Fazia muito tempo que eu não utilizava a peça Acho que desde a época que eu saí do colégio Que eu usava os moletons do uniforme Mas desde então Eu não tinha comprado porque Eu não usava mais Porque sempre me remeteu a ser algo mais casual Meio desleixado, sabe Mas eu encontrei dois moletons na postal da marca Kintis Que, tipo, curti muito Ai, moletom é tão uma delícia, né Enfim, comprei esse daqui da linha regular Ó Aqui Bem legal Já postei look no Instagram Postei, tipo, tirei uma fotinho Do dia que eu tava utilizando E comprei esse daqui da linha Plus Size Olha só Que ele tem um monte de rosas Ele tem a sanfoninha embaixo Mas ela não prende, sabe Essas sanfonas Embaixo dos moletons As que ficam justinhas Deixam o corpo das pessoas parecendo um balão Por favor, parem com isso Essa daqui, apesar de ter Ela não Tipo, ela não prende, sabe Ela segue retinho Então Super ok E é uma delicinha utilizar Porque moletom É super fofinho Esse daqui é muito maciozinho por dentro E de roupa Pra mostrar, gente Era isso Agora eu vou mostrar pra vocês Uma mochila que eu comprei Eu não tenho comprado bolsa Faz um tempão que eu não compro bolsa E eu acho que nem precisa, né Já tenho muito Mas eu comprei uma mochila Porque eu utilizo mochila sempre Pra ir ficando e vindo de Pelotas Pra Rio Grande E enfim, esse trajeto A mochila que eu tinha era Super vagabundinha Eu gostava muito dela Mas ela rasgou Já tava furada Ela já tava querendo Já tava dando indícios Da futura morte dela E eu deixei ela Tipo, furar Se rasgar toda Pra comprar uma nova E eu comprei essa daqui Da Imaginarium Olha só, gente Ela é bem grande Tipo, ela cabe todas as coisas Que eu preciso levar Que é notebook necessaire Carregadores e coisas do tipo Ela é apeluciada Tem orelhinhas Achei o máximo E essa mochila aqui Eu vi a minha amiga Marina Beijo Marina Utilizando Olha os termos de blogger Eu vi ela usando essa mochila E eu me apaixonei Perguntei onde é que ela tinha comprado Pelo amor de Deus E ela me falou Que foi na Imaginarium Aí aqui em Pelotas tem duas Uma no calçadão Numa galeria Que eu não sei o nome Daquela galeria do calçadão E outra no shopping Eu fui na do calçadão Não tinha Fui na do shopping Tinha Comprei Paguei R$199 nela E hoje eu passei pela do calçadão E tinha Então acho que Tipo, sempre tem uma peça E vende Depois de um tempo volta Não sei dizer Mas essa daqui Ela é bem espaçosa Eu achei o preço Até que ok Porque eu vi uma na gangue Que não tinha orelhinha Ela era de oncinha Apeluciada Mas não tinha orelhinha Era R$200 e tantos reais Tipo, eu achei meio carinho Esse daqui foi R$199 R$200 pila Foi até que ok Agora eu vou mostrar Sapatos pra vocês Fazia muito tempo Que eu não comprava Mesmo sapato Fazia bastante tempo Mesmo Eu tinha Eu comprei um Couturno Em março Que eu vou mostrar pra vocês E assim Antes disso Os últimos sapatos Que eu tinha comprado Tinha sido em setembro Do ano passado Tipo, muito tempo mesmo E aí Nesses últimos tempos Mais no mês passado Agora em Em abril Eu comprei Alguns sapatos Por necessidade E sim Vocês vão ver Que eram itens necessários Que são sapatos Mais sociais Pra eu trabalhar Certo? Então Eu precisava De sapato de salto Pra utilizar E Eu vou ser bem sincera Eu odeio Dar de salto Não gosto Acho desconfortável Então eu precisava Sair a carta De sapatos de salto Mais confortáveis E encontrei Esses daqui Da marca Voice Olha só Ou Nivoice Porque tem um Ninho aqui Que são assim Tem o salto grosso E é bem baixinho Então eles são Super confortáveis Tipo, dá pra Ficar tranquila Com eles Então eu comprei Um preto E comprei Um vermelho Olha só Comprei um preto E comprei um vermelho Se eu não me engano Eu paguei 98 ou 99 reais Em cada um deles Achei o preço ok Ele é um sapatinho Muito, muito bonitinho A minha vontade É de chorar Porque Acabou o espaço No cartão de memória E aí agora Ah Maurício Fica quieto Que eu quero terminar De gravar Olha Se eu não conseguir Treinar agora Eu desisto Desse vídeo Porque acabou A bateria Aí escureceu Um pouco Aí acabou O espaço No cartão de memória E agora tá noite E a luz É uma porcaria Mas tá na reta Afinal Só tem mais duas coisas Pra mostrar pra vocês Então serei persistente Vamos terminar este vídeo Espero a compreensão De todas Comprei mais Dois sapatos Na verdade foram três Não tá no meu pé Então vou mostrar Vou mostrar os três Mais dois também Pensando No trabalho Só que Não foram sapatos de salto Foram sapatilhas Eu já Eu tive muitas sapatilhas Já gente Muitas mesmo Mas eu acabei Doando E vendendo Mais da metade Das minhas sapatilhas E eu fui parar Pra ver Eu não tinha Nenhuma sapatilha Tipo básica Sabe Uma sapatilha básica Socialzinha Bonitinha Pra usar Pra trabalhar Ou pra qualquer Outra ocasião Então eu acabei Comprando duas Da marca Moleca Que pra mim É uma das melhores Marcas Pra comprar Sapatilha Ela é muito acessível As sapatilhas São em torno De 40 50 60 reais Então são Muito acessíveis E tem Modelos muito bonitinhos E elas são Extremamente confortáveis Muito 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 Mesmo Então eu comprei Este modelo aqui Que ela é tipo Básica Gente Olha só Básica Mesmo Ela até parece Aquelas sapatilhas Tipo Modelinho da Chanel Sabe Toda Costuradinha E tem esse lacinho Bailarina E São muito Molinhas Muito confortáveis E eu paguei 50 reais Nessa daqui Pretinha Também já usei Muito Tanto no dia a dia Tipo Pra faculdade E tal Como pra trabalhar Ela é ótima E a outra Que eu comprei Também da Moleca Essa daqui Foi mais barata Ainda Eu acho que eu paguei 30 reais Nela Se não me engano Estava 29,90 Que foi Essa daqui Olha só Ela é tipo Nudezinha Com Esse detalhe aqui Tipo Resinadinho E o lacinho Bailarina Tipo Simples Básica Mas muito Confortável E muito Baratinha Então Dá pra usar Em diversas Ocasiões E Dá pra trabalhar Tranquilo Com elas Gostei Muito Dessas sapatilhas E o último sapato Tá no meu pé E aí Como é que faz Pra mostrar Acho que eu vou Abrir espaço Aqui na cama Vou botar meus pés Pra cima E vocês vão ver Ó Gente Olha a bagunça Que tá Quase decaí Da cadeira O último sapato Que eu comprei Foi este Coturninho Aqui Marrom Certo Está nos meus pés Comprei na Marisa Paguei 170 reais Nele Não foi Barato Mas Mais barato Do que O preço normal Que a gente encontra Em questão de Coturno Tipo um Coturno da Cravo e Canela No preço integral Tá 230 reais E Eu queria um Coturno básico Porque Eu tava só usando Este daqui Que eu comprei Na C&A Ó Este daqui Que eu comprei Na C&A Em março Final de março Ele chega A já tá Gasto Sabe Ralinho aqui Já tá Todo desmilinguido Todo Torto Genzo De tanto que eu usei ele Porque eu tava mal De Coturno mesmo E a minha peça Que eu mais gosto De usar Tipo Que eu mais gosto De calçar Eu tava só Com um Coturno Cinza Que tava furado Ainda Então eu tava Muito carente De Coturno Aí eu comprei Esse pretinho Na C&A Em março Paguei Eu acho que Também cerca De 170 180 reais Usei muito Tava precisando De um novo E aí eu comprei Esse marrom Na marisa Porque é neutro Vai com tudo Também E Ele é muito bonito É bem básico Sem nada de frufru Porque vocês sabem Que eu gosto De Coturno assim Basicão Com cara de Coturno mesmo Então foi isso gente Essas foram as minhas Comprinhas fashion Alguns produtos recebidos Mas eu espero Que vocês tenham gostado Tenham aproveitado As dicas Acredito que Quase todas as peças Vocês ainda encontram A venda Porque No site postal Ainda tem todas as peças Que eu mostrei pra vocês Na look curvas também Se alguma coisa Estiver esgotada Com certeza Eles vão repor estoque E é isso Se gostou do vídeo Joinha Por favor Deem um desconto aí Com essa Iluminação ruim É que aconteceu Tudo que não era pra acontecer De acabar a bateria Acabar espaço Do cartão de memória Enfim Mas vocês entendem Um super beijo Deixe seu comentário Até o próximo vídeo Tchau